Você sabe que toda quarta-feira, aqui no Primeira Hora, é dia de você tirar dúvidas sobre aposentadoria com a advogada previdenciarista Aide Bittencourt. Hoje, nós temos algumas perguntas aqui para fazer para a doutora Aide dentro do nosso quadro. Doutora Aide, muito bom dia, prazer em recebê-la aqui de novo. Bom dia, tudo bem? Doutora Aide, o Cláudio mandou uma mensagem para a gente, dizendo o seguinte, a mãe dele não conseguiu aposentar o pai dela, que é trabalhador rural. O que precisa para conseguir a aposentadoria? Aposentadoria por idade rural é o seguinte, você precisa comprovar 15 anos de atividade rural no período anterior a completar o requisito da idade, ou seja, para homem, 60 anos e para mulher, 55. E nesse período de 15 anos, como que faço a prova? Faço a prova através de documentos, inícios de prova, para comprovar a atividade. Ou seja, com apenas dois documentos rurais, você consegue comprovar, mas esses dois documentos têm que ser no período dos 15 anos. Perfeito. A Leida ligou para a gente também, mandou mensagem no WhatsApp, dizendo o seguinte, ela tem comprovados 30 anos de contribuição em carteira e ela tem 51 anos de idade. Tem direito ou quanto tempo ainda ela precisa para se aposentar? Pergunta aqui à telespectadora. Bom, como vocês sabem, ocorreu a reforma da Previdência em 2019. Em 2019, o requisito para a mulher era 30 anos, sim. Porém, agora, não é mais 30, mas tem a regra de transição. Então, o que a gente precisa saber? Quando que ela completou os 30? Se foi esse ano, se foi o ano passado, porque daí provavelmente ela vai se enquadrar em alguma das quatro regras de transição. Então, neste caso, a gente precisa saber mais detalhes para verificar qual regra que ela se encaixaria. Legal. E um dia, né, doutora, acho que vai ser bacana a gente falar só sobre essas regrinhas, né? Cada dia fala, porque elas são bem chatinhas de entender, né? É. Provavelmente, dela vai ser a regra de transição de 100%, mas a gente pode falar. Um dia a gente fala da de 50%, de 100%, do pontos e da idade progressiva. Perfeito. São quatro regras. E nós temos também, doutora, a Roselene Neves. Ela perguntou o seguinte, ela paga o INSS? Ela fez uma pergunta que eu não entendo. No Código 1163, ela tem 15 anos de contribuição, 59 de idade. Ela gostaria de saber se ela pode pagar alternados os meses, ou seja, de três em três meses. A Roselene. Ela paga no Código do Contribuinte Individual Simplificado, ou seja, ela exerce uma atividade remunerada. Então, ela precisa, ela é obrigada a pagar todos os meses. Todos os meses. Porém, se ela quiser pagar de três em três meses, o código seria, seria para contribuinte facultativo, tá? Só que daí ela não pode exercer uma atividade remunerada. Daí tem a opção. Daí o código para contribuinte facultativo é 1473. Daí sim, ela pode pagar de três em três meses. Muito bem. Se você também tem alguma dúvida sobre aposentadoria, você sabe quando você vai se aposentar? Que idade você tem? Quanto tempo você contribuiu? Você trabalhou na zona rural? Algum parente? Como que você vai reunir elementos, né, para comprovar? Tudo isso, a gente tira dúvida com a doutora Aide. Mande um WhatsApp para cá, no 3315-1313. Mande agora. Pode mandar durante o programa, não tem problema. Se você tem alguma pessoa também que está nessa situação, em dúvida sobre aposentadoria, mande para cá. Ou no Instagram. Tem o Instagram também da doutora Aide. Pode colocar o Instagram da doutora na tela aí, por gentileza? Isso aí, ó. Aide Bittencourt ADV. É só procurar lá e mandar no direct. É isso, doutora? Exato. Muito obrigado pela participação. Boa semana. Um ótimo dia. Obrigado. Doutora Aide, toda quarta-feira, aqui no Primeira Hora, trazendo informações e tirando as suas dúvidas sobre aposentadoria.